Gente, olha só, tô muito, muito feliz com o retorno de vocês, tô recebendo um monte de comentário, um monte de like, pessoas assim, curtindo o que a gente tá apresentando aqui. Gente, vocês nem sabem o que tem hoje. Eu fiz nesse quarto aqui uns cantinhos. Tem o cantinho da leitura, que você coloca os livrinhos baixinhos, porque tem que estar na altura da criança. Ela precisa escolher o que ela vai ler, não é a gente que vai escolher. E aí ela pega o livrinho e vai praquele cantinho todo aconchegante, cheio de mini luzinhas. Por quê? Pra estimular a fantasia. Fizemos também o cantinho das artes. Esse, pra mim, é um cantinho super, super especial. Eu acho que a criança se expressa através das artes, eu acho que a criança aprende a trabalhar uma série de habilidades. E aí o trabalho que ele fez? E a produção que ele fez? Gente, então a gente criou uns varazinhos com cabo de aço, uma coisa super simples de você fazer. E aí você coloca ali. A criança se sente valorizada, é bonito, você gosta de ver a produção do seu filho. E enfeita o quarto ao mesmo tempo. A criança ama bichinho de pelúcia, não é verdade? E aqui a gente colocou os bichinhos organizados de uma forma muito diferente. Você pega uma sapateira, sabe aquela sapateira de colocar sapatinho assim atrás da porta? Pendura na parede e coloca os bichinhos ali. Nessa parede eu coloquei em cima várias letrinhas, quer dizer, as letras do nosso alfabeto. Porque é uma leitura que ele faz sem querer. E isso é muito simples, você pega um pedacinho de cartolina, escreve você mesma, uma fita agomada, coloca na parede, pronto. E de repente seu filho vai estar com uma folhinha e vai estar copiando aquela letra. É emocionante, gente. Porque é natural, é divertido e é educativo ao mesmo tempo. Quando você vai lá e brinca com seu filho, você entra no mundo do seu filho e você cria memórias, memórias que são para a vida toda. Agora, dever de casa. Lu Marinho, interior design. Você vai encontrar no YouTube, no Facebook e no Instagram. Vamos lá, gente! E aí Legenda Adriana Zanotto